Bom dia, gente! Diz o dito popular que o ano só começa depois do carnaval, né? Então é hoje, nessa quarta-feira de cinzas, vamos começar oficialmente o nosso 2019. E que tal colocar em prática aqueles planos para o começo do ano, lembra? E a ioga é uma boa pedida, hein? Como você vai ver aqui hoje com a gente. Se exercício físico é importante para todo mundo, imagina na terceira idade. E para quem caiu na folia e exagerou, vamos mostrar uma receita de suco detox que ajuda a limpar as toxinas do organismo. Tudo isso e muito mais aqui no Brasil das Gerais. Para ajudar a gente a cumprir as metas e todos aqueles planos que a gente faz no fim do ano, trouxemos hoje a Lohane, que é coach e consultora de RH. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, Patrícia. Muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar então com você explicando para o nosso público o que é o trabalho de coach, o que você faz? O trabalho de coach funciona como um processo, tem várias etapas onde o cliente me procura e às vezes ele quer alcançar algum objetivo, ele tem alguma meta, estabelecido algum sonho e a gente trabalha durante esse processo com algumas ferramentas para que ele consiga alcançar esse resultado. Então vem muito com como transformar um sonho, por exemplo, em objetivo, em uma meta. algo que possa ser possível de ser trabalhado mesmo no dia a dia. Isso em várias partes da vida, né? Em várias áreas. Em várias áreas. Amor, trabalho, relacionamentos em geral. Sim. No coach tem uma ferramenta que ela é muito interessante, chama Roda da Vida. Ela tem quatro pilares que são trabalhados, que é o profissional ou financeiro material, que a gente considera, o de relacionamento, que aí tem vários pilares também, e o intelectual que desenvolve muito a questão do próprio desenvolvimento intelectual mesmo, ou viagens, cultura de uma forma geral e a parte da espiritualidade. Então a gente consegue trabalhar todas as áreas. Exatamente. Um equilíbrio aí, né, na vida. Exatamente. E, Lohane, o começo de ano é sempre aquela época em que muita gente se sente confiante, animado para tirar as metas do papel. Mas ao longo do ano essas metas acabam sendo deixadas de lado. Como que a gente pode fazer para que isso não aconteça novamente agora em 2019? Em relação ao começo do ano, né, as pessoas elas ficam mais animadas mesmo. É igual, por exemplo, começar uma dieta sempre na segunda-feira, porque tem aquela ideia de começo. Ah, então eu tenho uma oportunidade. Recomeço, exatamente. Agora, no final do ano, as pessoas já deixam tudo para o ano que vem. Então, para a minha sugestão em relação a alguma dica, a primeira coisa é você começar a pensar e colocar essas ideias, os seus objetivos, num papel. Pode parecer algo simples, mas isso já foi comprovado que quando você registra, quando você anota, você cria um caminho neural, cerebral para isso. Porque, por exemplo, se eu te perguntar se você lembra de um pensamento que você teve há seis meses atrás, você não vai lembrar. Agora, se eu te pedir algo que você tenha registrado, que você tenha anotado, você vai ter uma lembrança muito maior daquilo. É uma técnica, inclusive, de estudo, né? Exatamente. Quando a gente vai estudando um T, se anotando o que for mais importante. Você vai assimilando mais. O seu cérebro, ele vai recebendo essa informação. Então, se eu anoto o que eu pretendo fazer esse ano, eu fixo melhor. Exatamente. Você assimila melhor aquela informação, aquele desejo. E tem uma outra vantagem também, que quando você para para escrever, você pensa. Você tem que refletir. Então, isso já é uma outra vantagem, porque você começa a analisar. Porque, por exemplo, eu posso ter um sonho de fazer uma viagem, mas até então está no pensamento. Aí eu coloco no papel, ó, eu quero viajar. Só que aí eu vou começar a pensar outras coisas. Será que eu tenho esse dinheiro para fazer essa viagem? Aí eu já vou avaliar se é viável ou não naquele tempo que eu estou pretendendo. Então, por isso que registrar é importante. Porque, além de eu criar esse caminho neural, de eu registrar, eu começo a pensar, refletir se aquilo realmente é viável ou não. E aí, por exemplo, nesse caso da viagem, primeiro eu tenho que ter o objetivo de conseguir ganhar mais dinheiro, né? Aumentar a minha renda do mês ali para fazer uma poupança e aí sim conseguir viajar. Exatamente. Porque senão você vai só colocar, quero viajar, quero isso, quero isso. E no final do ano você não consegue, aí você sente frustrado. Aquele sentimento de frustração, ó, eu não consegui aquilo que eu quis. Mas na verdade, porque você não estava muito claro isso para você. Então, colocar no papel é fundamental porque traz essa clareza. E é muito importante que você tenha clareza dos seus objetivos. Por exemplo, você citou aí, a ganhar mais dinheiro. Às vezes a pessoa, ah, eu quero um carro. É, mas você tem que colocar coisas específicas. Por quê? Se hoje, por exemplo, eu ganho 10 mil reais, se eu falo ganhar mais dinheiro, se eu ganhar 10 mil reais mais... Um centavo. Mais um centavo é mais dinheiro. Então, eu preciso ser mais específico. Quanto eu quero ganhar? Quanto X eu preciso ganhar? Isso, exatamente. Para conseguir atingir as minhas metas. Se eu quero um carro, qual é o carro que você quer? Qual é a cor do carro que você quer? Visualizar, né? Visualizar, exatamente. Porque aí você começa a criar mesmo essa força para poder alcançar aquilo que você quer. Só lembrando aqui que dessas pessoas que planejam, segundo estatísticas, apenas 20% conseguem realizar as suas metas. 80% acabam se perdendo aí ao longo do ano. E dentro dessas metas para uma vida melhor, uma prática muito bacana e que traz inúmeros benefícios é a ioga, né gente? Olha só. Anayamas são exercícios respiratórios. Existem vários pranayamas na prática do yoga. O que eu vou ensinar para vocês hoje, ele se chama Nabi Shodhana. Ele é uma respiração, um exercício respiratório que traz benefícios para quem tem dificuldade de dormir, por exemplo. Ele te ajuda em momentos de insônia, de ansiedade. Para fazer esse pranayama, você vai manter os seus joelhos relaxados, as costas alinhadas. E vai começar uma respiração suave, sem nenhum tipo de esforço, totalmente nasal. Então você fecha os olhos e respira. E solta também pelo nariz. E mantém durante um tempo, um minutinho que seja, toda a sua tensão na respiração. Com a sua mão direita, você vai levar o dedo indicador e o dedo médio no centro da mão. E vai manter o seu dedo polegar e o seu dedo anelar apontando nas direções. O seu dedo anelar vai tampar uma das suas narinas. E aí você vai inspirar sem fazer nenhum tipo de esforço com a narina que ficou destampada. Usa o tempo da sua respiração. Tampa essa narina com o dedo polegar e solta do outro lado. Deixando todo o ar sair pela narina oposta. Depois você vai inspirar pela mesma narina. E expirar soltando do outro lado. Mantendo a mesma posição. A gente faz essa respiração alternada. E você pode fazer 20 vezes de cada lado. Mantendo uma respiração fluida, sem nenhum tipo de esforço. Só se conectando, talvez, com o ar que está entrando e saindo. No sentido de perceber qual é a temperatura dele, qual é o ritmo. E tentar deixar com que você inspire e expire no mesmo tempo. E faz isso contando mesmo no início as respirações. Talvez 20 de um lado, 20 do outro. Talvez isso seja muito. Talvez seja melhor começar com 10. Mas faça isso frequentemente, todos os dias, se possível. No mesmo horário, num lugar tranquilo. Ou sempre que sentir necessidade. Os benefícios vão ser sentidos imediatamente. E eles permanecem a longo prazo também. Eles nos trazem mais centramento. Um senso de presença. E nos acalmam. E trazem também para essa questão da ansiedade. Do estresse. Uma nova postura diante daquilo que você precisa resolver. É isso aí, Bruna. Obrigadíssima pela dica. Bacana demais. Eu sou adepta da yoga. Adoro. E é uma prática que ajuda também, assim como a meditação, a focar nas metas. Né, Lohane? Com certeza. A respiração, ela é muito importante, né? Porque o nosso organismo, ele precisa de oxigênio também. Então, atentar a respiração é fundamental. E que outras dicas que você tem para dar para o nosso público, né? Para o pessoal de casa. Conseguir manter a disciplina e conseguir atingir os seus objetivos. A primeira dica que eu dou é você fragmentar a sua meta, o seu objetivo. Por quê? Principalmente, às vezes, uma meta que demore muito para ser alcançada. É importante que você fragmente. Porque senão fica muito... Um período muito longo. Aí parece que vai demorar para alcançar aquele resultado. Então, fragmenta a meta. Então, eu vou dar um exemplo. Exatamente, etapas. Eu vou dar um exemplo. Ah, eu quero... Mulher tem muita mania de querer emagrecer, fazer dieta. Mas, por exemplo, eu quero perder 12 quilos em 4 meses. Então, parece 12 quilos muito em 3 meses ou 4. Desanima. Então, fragmenta. Em um mês, quanto que eu consigo perder? Né? Então, se eu perder... Dois quilos. Se eu perder 2 quilos em um mês, ou se eu perder 2 quilos em 3 semanas, Né? Você fragmentar essa meta para que você consiga atingir aquele resultado. Isso vale para qualquer área da sua vida. Profissional também. Ou financeira. Ah, eu preciso economizar... Né? Uma quantidade de valor. Às vezes, em um ano, eu preciso economizar 20 mil reais. Quanto que eu posso economizar por semana? Por mês? Então, a primeira dica é essa. Você fragmentar a sua meta, o seu objetivo em etapas. Uma outra dica também é você colocar mesmo essa... Mensurar a quantidade de tempo que eu preciso para poder alcançar aquele resultado. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos uma tendência à procrastinação. Que é você deixar para depois. Né? Então, se eu não coloco um prazo, eu tendo a deixar... Adiar. 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 Ah, exatamente. Aí, a gente cai num vício que é o quê? Na segunda-feira eu começo. No próximo mês eu começo. E aí, o ano passa, você deixa para o próximo ano. Sempre tem uma desculpa, né? Exatamente. Ah, tá muito quente, tá muito frio. Isso. Tô cansada. E aí, você vai protelando e vai deixando sempre para o ano que vem. Né? Por isso que você mesmo mencionou, 20% apenas alcançam o resultado, ou seja, 80% não. Então, é uma das formas também de você alcançar o resultado, colocar um prazo. E um que é muito importante, que eu vejo que muitas pessoas não têm o hábito de fazer, é comemorar aquilo que você consegue. Ah, que legal. Então, se você fragmenta, por exemplo, em um mês, eu tenho que emagrecer 2 quilos, um exemplo. E você alcança esse resultado, comemora, celebra. E se você, por algum motivo, não conseguiu alcançar, pensa. O que eu poderia fazer de diferente para que no próximo mês eu alcance? O que eu fiz de errado dessa vez que eu posso aprender com isso? Então, é muito importante essa reflexão e essa celebração. Marcar nossas conquistas, né? Exatamente. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente continua com esse bate-papo e dá muito mais dicas aí para você. É rapidinho. A gente faz agora um rápido intervalo. Estamos de volta nessa quarta-feira de cinzas, falando das metas para o início do ano, finalmente. É agora ou nunca, hein, gente? Colocar os planos em ação, né, Lohane? Isso mesmo. Vamos continuar falando disso, mas antes, vamos mostrar uma receita para quem caiu na folia e acabou exagerando nesse carnaval. É o suco detox, que é uma bebida que ajuda a limpar o fígado e eliminar as toxinas. Veja passo a passo como preparar. Olá, sou a Rosilene Campolina, professora de gastronomia e estou aqui hoje para finalizarmos a nossa produção dos sucos naturais funcionais para o carnaval. Fechando hoje com a chave de ouro, eu trouxe para vocês o Green Whey. Vamos colocar nesse suco a raiz de gengibre. O gengibre é cheio de propriedades, ele é termogênico, ele ajuda no emagrecimento também por causa dessa função dele, né? Além de ser fungicida, bactericida, enfim. O gengibre, sim, é um remédio natural. Posso tirar a casca ou posso fazer também com ela, né? Como eu vou coar esse suco, vou bater com ela. Posso utilizar uns pedacinhos desse aqui que eu já cortei, ok? E não precisa ser muito, porque o gengibre, ele é forte, ele é picante, então pode ser também assim, de acordo com o seu gosto. E agora vamos colocar um pedacinho dele, da raiz natural com a casca. Os pedaços de laranja e limão com a casca. Então eu tenho um limão aqui, eu não vou cortar assim, porque eu quero tirar essa parte do meio, que é a parte branca, é a parte que amarga mais o limão e a clara casca também. Mas se você bater rapidamente e for um suco de consumo rápido, como eu sugiro que seja o Green Whey, é importante que você já consuma imediatamente, logo após bater. E assim seu suco não vai amargar. Eu tiro só as pontinhas aqui dele. Agora, aqui, eu coloco, já corto assim, ó, já tirando, né? Observe que eu já tiro toda essa parte aqui, tá? Suco verde. Posso colocar todos aqui agora para o liquidificador, tá? Colocamos aqui. E procedemos da mesma forma com a laranja. Laranja, essa parte branca dela também é importante, porque tem pectina, é laranja, tem muita vitamina C, a casca da laranja. Então, nós tentamos extrair, né? Tudo do ingrediente. É o aproveitamento integral do alimento. Retirei apenas as sementes e coloco a laranja com a casca aqui para bater tudo junto. Agora, vamos acrescentar as folhas, né? Como eu disse, sua preferência. Aqui eu tenho um óleo de agrião, lavado, higienizado. E fiz também uma misturinha aqui de ervas com o manjericão, que eu colhi agora há pouco, da horta, fresquinho. E eu coloco ali tudo para bater também. Bato assim mesmo, tá? Posso fazer isso aqui com ele, ó. Dá uma maceradinha aqui, uma apertadinha, né? E posso colocar aqui. Aí, vou colocar aqui um óleo de agrião. E eu coloquei ainda um galinho aqui de alfapaca. Pode misturar com hortelã também. Eu até bati ele com um pouco de gelo, porque ele é bem refrescante. E é importante que você tome ele assim, bem gelado. Esses sucos e essas receitas estão todos disponíveis para vocês no site do Brasil, das Gerais, na Rede Minas. E também no portal Chefe a Chefe. Até lá, numa próxima oportunidade. Hum, que delícia! Estou precisando de um suco desse, hein, Rosilene? Muito obrigada por mais essa dica. E, Lohane, alimentação também entra aí no top 10, né? Nas primeiras metas que a gente costuma estabelecer para a mudança de vida aí nesse ano, junto com o exercício físico, né? Sim, esses são os principais. Já começar o ano, principalmente tem o carnaval, as pessoas já querem aproveitar o verão aí com o corpo em forma. E o que é importante para a gente realmente conseguir mudar esse estilo de vida? Como é que a gente forma o hábito? Então, tem alguns estudos que comprovam para que seja formado um hábito, seja necessário 21 dias, você repetindo a atividade, a tarefa, nessa sequência. Só que existem hábitos que são mais complexos, né? Que você precisa de executar por mais tempo até ele tornar inconsciente. Sem dúvida. Eu gosto de citar um exemplo, quando as pessoas vão começar a dirigir, né? Primeiro ela faz de maneira consciente, até que depois ela faz, ela nem percebe os lugares que ela está indo, porque ela faz já de maneira inconsciente. Então, com o hábito é a mesma coisa. Então, você precisa começar a fazer e ser bem insistente nesse começo, porque você mudar não é tão simples assim, né? Mas você precisa se forçar, mesmo sem vontade, num primeiro momento, principalmente, às vezes, alimentação ou uma atividade física. Então, às vezes, você não está com vontade, está com preguiça. Ou então, nossa, eu estou com muito calor. Ou, né? O inverso também acontece. Mas é importante que você se esforce no começo até virar mesmo um hábito. Para formar o hábito, né? Para formar o hábito, exatamente. Inclusive, nos fins de semana, nesse comecinho aí de 21 dias, é importante, né? É fundamental que seja nessa sequência. Então, é indispensável que tenha disciplina, foco e esse esforço mesmo. Então, como eu estava dizendo aqui, entre essas metas de início de ano, muita gente coloca a academia, né? Começar a academia, finalmente. Aliás, essa é a meta, eu acho, acredito, aqui da maioria das pessoas. Todo mundo sabe que vida sedentária faz muito mal para a saúde. E exercício é fundamental também em todas as idades, né? Inclusive, na terceira idade, que é um grupo bem animado. Dá só uma olhada. Faço oito atividades. É a ginástica coletiva, a ginástica funcional, a ginástica postural, informática. Faço dança, dança experimental, dança folclórico com sarandoso e teatro no Belas Artes. Como é que está a saúde? Eu tinha 95 quilos, hoje estou com 73. Está no string. Estou no string. Ando aí 10, 15 quilômetros, não tem nada. O dia que eu ando, o dia que eu faço um exercício, eu ganhei o dia. Mas isso não importa a idade. Isso quando eu era nova, quando eu era mais ou menos e agora mais velha. E se Deus quiser, vai ser sempre. Enquanto eu puder, eu vou fazer exercício físico. E o exercício físico está mais do que provado, que é importante para a saúde. Saúde física, mental, psicológica, toda, toda. A gente precisa disso. Nós somos seres vivos e a gente vive movimentando. Não é parado que a gente vive. Quando a gente está parado, a gente não vive. Às vezes eu me dar aquela preguiça de levantar. Quando eu dou um pulo da cama, eu falo, não, deixa eu sair. Seis e meia eu pego onde ocupar. Eu acho que a atividade é uma coisa muito boa para a saúde, para tudo. Para a pessoa ficar mais animada, mais tudo. Para rejuvenescer. É isso aí. Faz bem para a saúde, para o corpo e para a alma, né, Lohane? E de preferência, se a gente fizer alguma coisa que a gente gosta, se a gente encontrar prazer nesse momento da atividade física, isso ajuda também a levar adiante. Com certeza. A atividade física, ela ajuda muito no desempenho, né, na sua força de vontade, na disposição de você poder fazer o que você estabeleceu como meta, como objetivo. E qual que é a importância daquilo que a gente quer realizar e de encontro com o que a gente gosta, com o que a gente acredita? Isso é fundamental, que você tenha esse autoconhecimento. Por quê? Às vezes as pessoas, elas, né, tem muitas modinhas. Ah, você tem que ir para a academia. Tem muitos padrões, vou colocar. Você tem que ir para a academia, você tem que fazer tal coisa para você ter um resultado legal. Só que às vezes aquilo não é de acordo com o que você é, com o que você gosta. Eu, particularmente, eu não gosto de academia. Mas aí, por exemplo, a atividade física, eu sei que ela é importante, eu vou buscar outras alternativas. Você gosta de dançar, você gosta de fazer caminhada. É, eu danço, eu gosto de fazer caminhada. Então, eu faço aquilo que eu gosto, né, é claro que dentro do que eu preciso fazer também. Então, eu busquei conciliar os dois. Por quê? Às vezes as pessoas colocam objetivos que não estão de acordo com a essência delas. E a probabilidade dela se frustrar, dela não conseguir alcançar o resultado, é muito maior. É enorme, né? Exatamente. Ela vai colocar os objetivos e não vai realizar. Ou então, ela pode até se esforçar para isso, mas ela não vai ficar feliz, não vai ficar bem com ela mesma. E você falou aí nesses modismos. É muito importante também a gente não se deixar guiar pela opinião do outro, né? Pela cabeça do outro. Isso, é fundamental. Por isso que o autoconhecimento, ele é muito importante. Porque se eu tenho, né, a convicção da minha essência, se eu me conheço, o que as pessoas vão dizer em relação a isso não vão me influenciar. Porque se ela diz, ah, você não vai conseguir esse objetivo. Isso desanima muita gente. Desanima, desmotiva. E querendo ou não, a crítica tá... a crítica é muito comum e muito constante. Às vezes as pessoas não medem as palavras para poder falar. Então, é importante que você tenha essa consciência do que você quer e principalmente do que você é capaz de fazer. Isso dá até força, né, muitas vezes para a gente, né? Vamos ver se eu não consigo, vamos ver se eu não sou capaz. Exatamente. E uma outra dica também é que você tenha clareza com o objetivo. Por que você quer alcançar essa meta? Por que ela é importante para você? O que ela vai te beneficiar? O que vem depois, né? O que vem depois. Para não dar aquela sensação de vazio também quando você chega lá, né? Alcancei e aí, perdeu o sentido. É isso aí. Já já a gente continua conversando sobre essas importantes metas aí para a nossa mudança, para a nossa qualidade de vida e dar mais dicas para você. Já já. Quarta-feira é de cinza, gente. Começou oficialmente o ano. Não adianta mais aquela desculpa de que vai começar a malhar depois do carnaval, cortar o açúcar, parar de fumar. Não é, Lohane? Verdade. Como a gente disse aqui, a hora é agora. E muita gente desenvolve métodos aí, como você estava explicando, para não sair desse caminho, para perseverar e conseguir cumprir as metas desejadas, né? Tem gente que escreve num caderno os objetivos, datas, né? Coloca datas para alcançar essas metas. E voltando aí nessa questão da gente ser realista, Lohane, qual que é a importância? Como é que a gente consegue realmente saber até onde a gente pode sonhar? Por isso que é importante registrar. Pode ser no papel. A gente falou papel, mas tem planilha, enfim. A pessoa, é importante ela se conhecer para ela saber qual que é a fórmula dela. Mas é importante que ela consiga mensurar isso, se é palpável dela realizar ou não. Eu estou falando isso por quê? Por exemplo, a gente falou agora de academia, de emagrecer, mas se a pessoa pesa 80 quilos, ela quer emagrecer 10 quilos em duas semanas, então ela tem que pensar e refletir se aquilo também é possível, é palpável de ser atingido. Porque senão vai cair na mesma rotina, ela vai se sentir frustrada por não alcançar aquele resultado. Então, em todas as suas metas, você tem que fazer uma análise crítica, né? Pensar, é possível alcançar esse resultado? Então, é fundamental que haja essa reflexão. E aí você também, dividindo em etapas, você também consegue avaliar isso. Olha, em uma semana eu consegui fazer isso. Então, quer dizer que é possível, né? E buscar se desafiar também, né? E é importante, nesse caso, que esses planos sejam feitos em conjunto? Por exemplo, num relacionamento que o casal compre a ideia, ou numa mesma família, né? Que todo mundo resolva se alimentar melhor. É importante? E é possível construir isso com mais de uma pessoa? É possível, né? Principalmente essa questão de relacionamento que você falou, ou se for algo que todos estejam de acordo. Mas é importante que você tenha consciência que você é o responsável por alcançar aquele resultado. Por exemplo, numa família. Às vezes, nem todo mundo quer ter uma alimentação saudável. Mas se você tem a consciência que é importante pra você, você vai fazer as suas metas, né? Vai traçar os seus objetivos, mudar o seu hábito. E você pode influenciar positivamente até outras pessoas. Agora, é importante que você tenha essa clareza. Porque se você não tivesse aquilo realmente não for importante pra você, aí você vai deixar suas metas pra lá e vai acabar com... E aí, de repente, a culpa é do marido, é do filho. Exatamente. E a gente não se responsabiliza, né? Isso. Você assumir essa autorresponsabilidade é fundamental. Bom, gente, inclusive essas metas que a gente tá falando aí, pra viver melhor, mais feliz, com mais qualidade de vida, pode implicar uma mudança radical. Veja só. De obra de arte à utilidade doméstica. Sem esquecer das suas propriedades estéticas e terapêuticas. Tudo começa com o barro, que vira argila e, em boas mãos, se transforma em peças de encher os olhos. A cerâmica, ela tem uma coisa melhor. É um fim terapêutico, que ela ajuda muito a gente... A questão mental, principalmente, né? A gente fica muito mais integrado, a gente consegue ter percepção melhor, a gente consegue ter uma concentração quando tá trabalhando. Essas vantagens fizeram com que o Vander, há 25 anos, abandonasse o emprego em uma multinacional e vivesse só da cerâmica. Ele tá bem feliz com a decisão. Eu não tenho mais trabalho, eu tenho um prazer muito grande. Isso, pra mim, é fundamental, a gente ter uma qualidade de vida, a gente ter o local pra gente poder trabalhar. E essa questão, a cerâmica, me proporciona muita coisa nesse sentido. Pra Flávia, a história foi um pouco diferente. Um infarto aos 34 anos fez com que ela repensasse sua vida. Aí, ela se descobriu ceramista. Eu decidi, a partir do momento que eu conheci a cerâmica, que eu ia mudar totalmente. E aí, eu resolvi fazer a transformação na minha vida, de um modo geral, mudar de profissão. E você tem mudado também a vida de algumas pessoas que estão aprendendo essas técnicas, né? Pra lidar com barro. É, mudando a vida de outras pessoas, que é o meu objetivo. Fazer com que as pessoas conheçam a cerâmica e que as vidas dessas pessoas se transformem. Através do barro, com a flexibilidade do barro, com o momento de relaxar, com o momento de usar toda a criatividade. Que lindo, né, gente? Adoro cerâmica. Tenho vontade também de fazer uma oficina, um curso, porque é super terapêutico. Lohane, e essas mudanças de vida, essas guinadas que algumas pessoas dão na vida, quem tem essa vontade? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber onde você quer chegar. Tem até no livro da Alice no País dos Maravilhos, um diálogo entre ela e o gato. E ela fala, ah, eu preciso ir pra... Eu preciso chegar em algum lugar. E o gato vai perguntar, mas pra qual caminho você quer... Pra onde você quer ir? E ela fala, ah, qualquer caminho serve. Então, o primeiro passo é você saber onde você quer chegar. E aí, quando você tem essa clareza, você se esforça, você faz o que for preciso. É claro que dentro de uma ética, né, não precisa trapacear pra você conseguir atingir o que você quer. Ou seja, exige coragem, mas planejamento também, né? Sim, com certeza. É claro que na vida acontecem coisas que você não previa. E isso, o nosso futuro, ele é probabilístico. Mas você pode ter ações, sim, no hoje, no agora, que vão te possibilitar um futuro que você deseja. E muita gente, como a Flávia, toma uma atitude dessas depois de um problema de saúde, né? Uma quase morte, né? Ela teve um infarto precoce, que te faz repensar toda a sua vida. Ou, no caso, também do outro personagem que a gente viu na matéria, que abandonou o emprego, emprego estável numa multinacional, certamente porque não estava feliz. Exatamente. Acontecem coisas na vida da gente que fazem a gente refletir. Ou pode ser em algum momento mesmo, nessas passagens de ano, que faz você pensar se você está bem, se você está feliz. E quais são os próximos passos, né? O que você almeja do futuro. E aí, com isso, você já começa a projetar o que você quer, o que você deseja colocar no papel e correr atrás do que você busca. E você estava falando aí sobre emagrecimento, essa coisa da mudança de peso e a gente projetar de forma realista. Lembrando também que hoje é quarta-feira de cinzas. O mercado central de Belo Horizonte está funcionando normalmente, onde a gente acha várias coisas saudáveis, para a gente conseguir realmente implementar uma mudança de alimentação em casa. O mercado hoje, gente, está aberto até às seis da tarde. E a Daniela Murat, da nossa equipe, esteve lá para mostrar uma delícia super saudável, o abacaxi. Nós estamos no mercado central de Belo Horizonte, que tem 89 anos, ou seja, um mercado super tradicional. E aqui é possível encontrar de tudo. O mercado central, para você ter uma ideia, já foi eleito um dos dez melhores mercados do mundo. E aqui é super tradicional comer o abacaxi da massa amarela, descascado e geladinho. Vamos lá conhecer. Fala para a gente desse abacaxi, porque eu vou querer saber o seguinte, o seu abacaxi é sempre bom, mas quando eu levo para casa um abacaxi numa barraca qualquer, eu não consigo fazer isso. Por quê? Essa qualidade do abacaxi, né? Esse abacaxi é conhecido como massa amarela. Aí tem a forma de escolher, entendeu? Ele tem que ter um peso bom e ele tem que bater mais firme. E bater mais firme, que é o massa amarela, o legítimo que a gente trabalha com ele. Tudo tem uma técnica. Mas não é também para a pessoa chegar aqui no seu barraco e sair esmurrando o abacaxi, né? Justamente. Aí tem que meter o dedo a massa ou puxa aqui em cima e não tem nada a ver. Aí você escolhe aqui. O batido tem que ser esse aqui, ó. Bater firme. Bater o firme o abacaxi que está a massa amarela mais doce. Tá bom para comer no dia. Se eu quiser um abacaxi de véspera, o barulho é diferente? Aí bate um pouquinho mais ocado, entendeu? Porque às vezes o pessoal pode pegar um abacaxi que está com uma casca verdinha assim, mas ele vai estar amarelinho por dentro. Aí por isso tem que saber escolher de acordo com a massa. A história então de puxar aqui e sair é mito. Só serve para estragar o abacaxi? Só. Qualquer um que você puxar aqui, do jeito que você puxar aqui, solta. Entendeu? Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ele é um abacaxi com uma casca verde. Às vezes ele está com uma casca verdinha, mas aí esse está amarelinho por dentro. O melhor abacaxi para comer, como você vende o seu aqui, geladinho, descascadinho, é o da massa amarela? É o massa amarela. Mostra para a gente como é que é o abacaxi bom por dentro. Esse aqui, que é o massa amarela, entendeu? Tem que ser bem descascado para não ferir a boca, não ficar aqueles pontinhos pretos, senão também fere a boca. Aí tem que ser esse aqui, massa amarelinha docinha. Descascar abacaxi também é uma arte, né? É uma arte. Tem como? Muita gente quebra a cabeça, mas eu, de 10 a 15 segundos eu descasco com um abacaxi. Ah, você está me zoando. Vamos fazer um teste? Dá para fazer um teste nisso? Descascar um abacaxi para nós? Vou ter que contar esse tempo aí, de 10 a 15 segundos. A dona de casa, eu tenho certeza que demora uma meia hora para tirar todos aqueles olhinhos pretos do abacaxi. É o que eu te falei, esse aqui está com uma casca verde. Aí muita gente acha que ele vai estar branco. E não está, ele está amarelo porque ele é... Então, espera aí, espera aí que nós vamos arrumar um celular aqui. Me empresta o celular aí. Vamos agora. Agora você arrumou uma encrenca, tá, Éder? Vamos cronometrar aqui o tempo. Vou botar aqui no relógio. Cronômetro. Cronômetro. Valendo! Tá bom. 23 segundos, o Éder descascou o abacaxi. Na casa da gente, a gente demora pelo menos uma meia hora para tirar todo esse olhinho que você falou que é o que fere a boca, né? Tá certo. Obrigada, viu, Éder? Sucesso para você. Valeu, Dani. Obrigadíssima. E esse abacaxi do Mercado Central é super famoso, né? E fora que abacaxi além de ser saudável, ajuda também a desintoxicar. É uma delícia. É uma delícia, né, Lohane? E essa ida às compras, né, de fazer um sacolão, de fazer um supermercado com esse objetivo de comer mais saudável, já é um primeiro passo também, né, Lohane? Com certeza. Eu visualizando ali o abacaxi, eu até me dou água na boca. E é muito importante que a gente tá falando desse assunto, porque o nosso cérebro, ele é muito visual. Então, a questão das metas, coloque imagens também, do que você quer alcançar no carro, coloca a imagem do carro que você quer. Não deixe ninguém fazer por você, faça você mesmo. Exatamente, faça você. E, de preferência, coloque um lugar que você possa ver todos os dias, porque aí você vai lembrar por que você tá levantando todos os dias, por que você tá trabalhando todos os dias, por que você tá trabalhando todos os dias, por que você faz o que você faz todos os dias. Isso tem que tá muito claro pra você, porque às vezes as pessoas até falam assim, nossa, eu só acordo pra pagar a conta, né, eu só trabalho pra pagar a conta. Mas aí, quando o objetivo tá claro, quando isso tá visível, você sabe o motivo. E aí você curte mais, né? E você curte mais, exatamente. E trajeta aquilo, realmente. Porque tem que ser divertido, sabe? Tem que ser prazeroso. Porque senão, a vida não tem sentido, aí perde o sentido. É isso aí, muito obrigada, Lohane. Lohane, você quer deixar um contato seu? Quero deixar meu Instagram, arroba loliveroficial. Eu tenho um projeto também de empreendedores que chama arroba genteempreendedora também. É isso aí, é possível pra todos nós, né? É possível, tem várias dicas também, não só sobre metas, mas como alcançar resultados. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Vambora, gente, tá super em tempo ainda. Muito obrigada mais uma vez pela participação, obrigado a você de casa, pela companhia. Um grande beijo e até amanhã, às 11 em ponto, aqui na Rede Minas. Tchau! 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 Tchau!